Salve galera, Walter aqui na área, seja muito bem-vindo ao meu canal. Tô aí com o Digão do Projeto, brabão, grandão, tá maior que eu, tô injuriado. Mas é o seguinte, galera, a gente vai fazer um react, meu, dos caras aí que, na moral, acho que é um dos caras mais engraçados que tem assim que eu acompanho, que é o Rachubico, que os caras é muito bom, tá ligado? Na imitação. Que é o Michel, né, e o Chapola, tá ligado? Que é eles imitando o Hariel, o Salvador, o Rian SP e o Toguro, tá ligado? Então, mano... A gente já viu esse, chegou esse vídeo aí, né, vamos... É, vamos fazer um react, vamos rachar o bico. Vamos ver. E para agradecer a todos que vieram, todos que são os meus fãs, estamos juntos nessa, Raridade abençoa, todos os meus fãs. E sabe onde tá ele? Raridade! E aí, meu parceiro? Vamos me dar um autógrafo, por favor, eu sou do seu fã, Raridade! Pelo amor de Deus! Você é louco! Mano, de verdade, desculpa. Mano, você é louco. Como é que é o seu nome, meu parceiro? Chapola, pode escrever em Chapola. Chapola, 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 Chapola... Balolã, salvadão! E aí, Rian, o dia tá lindo, crime sonarado, pai, minha porra! Chapola, 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 que era uma raridade na versão... Ah, caralho! Caralho! Amar-te, respeitar-te... Na lei e da tristeza, na saúde e da doença, na riqueza e na pobreza, né? Todos os dias da nossa vida, até que a morte nos separe. Eu, Tubarão, recebo arreboada como minha legítima esposa. Muito obrigado! Você quer ser o nome? Obrigado! Eu, Tubarão, casei! Balolô! E onde estava ligado com você? Boa noite, Batman! E aí, Batman, qual que é a fita, Balão? Certo, cima do quê? Cima da onde, Pátria? Você estava te pesando um erro. Pode ir aqui, na verdade, pois é! Cima do quê, velho? Cima do quê? Eu sou o Aridade e vou chegando com você e quando eu vou... Pensar... Não quero essa fita, Balão. Que aí, Tubarão, o que você está fazendo aí, Batman? Que aí, Salvador? Todo fim, você está em mim com a gatinha! Ah! Tá bom! Tá bom! Não. Ai, meu Deus. Ai, caralho. Pô, já acabou, cara. galera, espero que vocês tenham gostado do react aí dos caras, cara meio engraçado demais meu, acompanha os caras no Instagram, vocês não vão se arrepender vocês vão dar muita risada, né a gente vai procurar aqui mais vídeos do Toguro, que eu acho de todos os caras que limitam o Toguro é o mais engraçado, mano, apesar que o Hariel o Hariel, ele sabia o Hariel não sabia, mas ele também manda muito bem né, mano? então é isso, galera espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? não se esqueçam de se inscreverem no canal, curtir esse vídeo, tamo junto e até a próxima